A gráfica Sinal abriu as portas para os alunos dos cursos de Comunicação, Relações Públicas e Marketing e de Design de Interiores e Exteriores da Escola Profissional de Chaves. Os futuros trabalhadores puderam ver de perto toda a logística que envolve a produção de qualquer tipo de trabalho, desde a recepção das encomendas pedidas pelos clientes até ao produto final. O processo que passa por várias etapas foi explicado passo a passo aos alunos que ficaram a conhecer como se fazem as publicidades que vêm diariamente nos autocarros, como se fazem as capas dos livros, a impressão de jornais, cartões de visitas, livros de faturas, todo o tipo de material que é produzido numa gráfica. Eu acho que é interessante porque é interessante saber como é que tudo é produzido, antes de sair, nós estamos habituados a ver os panfletos, tudo o que sai, os jornais e tudo, a ver de uma maneira em que chega lá e está tudo pronto. E é interessante ver como é que os processos, por onde passa tudo isso. Foi quando vimos ali atrás a impressão de um autocarro. A visita guiada à gráfica goçou ainda mais o gosto por este tipo de trabalho minucioso, mas que exige muita criatividade. Gostei do lado de dentro, gostei de como tudo é processado, por acaso, é interessante, mas não sei, quem sabe. É interessante o espaço, é interessante. O que é que tu aprendeste aqui? Como funcionavam as impressões, as máquinas. Eles terem uma experiência prática como é o mundo do trabalho, o mundo da componente gráfica, da publicidade, da montagem, de outdoors, da publicidade móvel, publicidade estática, etc. Porque uma coisa é aquilo que nós dizemos e podemos ensinar nas aulas, outra coisa é aquilo que eles podem ver com os próprios olhos no próprio local de trabalho. Esta visita guiada à gráfica sinal já se realiza há alguns anos, inserida no plano curricular dos cursos, uma atividade que permite aos alunos terem um conhecimento mais aprofundado sobre o mundo do trabalho. O que é 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 que é